A ficha técnica, esses carros tem menos de um segundo de diferença no 0 a 100, mas a gente sabe que são dados de fábrica e vida real é outra história. Sim. Salve acelerados, sejam muito bem-vindos a mais um Arrancadão, hoje com SUVs turbinados, Fiat Fastback 1.3 Turbo contra Honda HR-V 1.5 Turbo. Para me ajudar nessa missão, Hector Veira, meu irmão. Hector, a gente sempre fala para o público que existem várias maneiras de comparar os carros dentro do acelerado. Uma delas é segmento, então sedã contra sedã. Outra é preço, ou seja, um cara que tem 150 mil reais está na dúvida entre um sedã e um SUV. E desempenho, carros com a mesma potência, com motores turbinados. Aqui nesse caso a gente tem claramente uma disputa de potência, 185 cavalos contra 177 cavalos. Se fosse preço não ia ser bem assim, né? Não ia ser bem assim, porque o meu carrinho custa, acho que uns bons 40 mil reais a mais do que o seu, já que essa versão topo de linha do HR-V, que é a Touring Turbo, custa 190 mil reais. Ou seja, está beirando os 200 mil reais. Isso aí a gente está falando de preço de Jeep Compass, Corolla Cross, ou seja, é aquela pegada que a Honda falou mesmo que, essa era a intenção que eles tinham mesmo com esse novo HR-V, subir o nível, brigar ali com os carros médios, pelo menos em preço, está chegando perto, né? O seu custa quanto? 158 mil é a versão mais cara, né? A Powered by Abarth, então é a única que tem o motor 1.3, as outras tem o motor 1.0 turbo. A versão que rivaliza com a minha aqui e sua é a EX-L, né? EX-L. Parece que eu estava com o freio de mão puxado. E não estou, eu juro que eu não estou. Mas eu achei muito, muito, muito baixo, muito xoxa, para usar o português correto, muito xoxa a saída do HR-V. Mas ele achou que era muito lento, achou até que estava com o freio de mão puxado, né, Moli? Achou que estava com o freio de mão puxado, mas não, era realmente a falta de torque. Hoje vamos ter um embate muito mais justo, então, chega de papinho e bora para... Vamos ver, ó, e vai ser interessante, porque como esse aqui é mais potente, né? Mas esse aqui, assim, em termos de peso, acho que o seu é mais leve também do que o meu. Então, assim, eu apostaria no Fastback, mas o desempenho desse carro aqui também pode se prender, vamos ver. Câmbio CVT em arrancada já se provou uma maravilha, então, deixa o seu like, se inscreva no Acelerado se não é inscrito e vem com a gente acompanhar mais um Arrancadão. Bom, Hector, a gente falou do preço, né, do Honda, bem mais alto, mas temos que ser justos também. Ele tem, desde a primeira versão, né, com o item de série, o Honda Sensing, que é todo o pacote de babás semi-autônomos. Eu tenho aqui o assistente saído em faixa, tenho também, até consigo desligar, e eu geralmente desligo quando entro nos carros da Fiat, porque eu não sou o maior fã dele puxando o volante. Tenho também a frenagem de emergência. E o que você tem aí no seu, na sua lista de equipamentos? É, então, na verdade, eu acho que o grande truco é esse mesmo que você falou, porque é o piloto automático com stop and go, né, então isso na cidade vai muito bem acalhar, porque você pode ligar, por exemplo, no trânsito, que daí ele vai parar o carro completamente, pode retomar a velocidade que você programou à medida que o carro da frente avança. Eu acho que nessa questão das assistências eletrônicas é o grande trunfo mesmo dele, fora seis airbags, ar-condicionado de duas zonas, aqui com digital e automático. Agora, a central multimídia que você citou aí, Honda e Toyota têm um problema com a central multimídia, elas nunca conseguem acertar, né? Além de ser tipo uma televisãozinha aqui, tipo aquela crítica que a gente fazia lá no Corolla Cross, aqui também é a mesma coisa, parece uma televisãozinha de tubo aqui, esse acabamento, não sou muito fã, e a interface dela é um pouquinho antiquada, né? Mas pelo menos tem Android Auto e Apple CarPlay, ou seja, você vai usar o seu celular mesmo, no final das contas. Dito isso, bora lá? Só corrigindo uma informação que eu falei lá no começo do peso, você tem 5 quilos a menos, né? É uma vantagem, porque 5 quilos a menos, né? Ou seja, é uma vantagem, porque são meus 300 quilos aí, aqui são 1422, ou seja, menos potente, mais pesado, não tá soando muito bem aqui para o nosso HR-V. Deixa eu desligar aqui o controle de hidração. Eu acho que pode fazer diferença realmente o câmbio CVT, eu já desliguei aqui o meu controle, coloquei também no modo Sport, que é esse botãozinho vermelho com o escorpião da Abarth aqui no volante, então estou pronto. É isso também, controle desligado, modo Sport, ar-condicionado desligado, vamos lá. E aí, saímos juntinho. Ah, não, mas logo de cara já. Nossa, mas o seu pull é muito melhor, caramba, o seu pull é muito melhor. E agora, agora acho que estabilizou, né? Não, abrindo um pouquinho, é. Mais ou menos, não, você está abrindo, você está abrindo. Vou passar aqui a 144 km por hora. Não, abrindo um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eita. Ó, mas saiu um pouquinho melhor do Rolling Start. Ah, não, trocou. Eu estava vendo se é como uma BMW M, por exemplo, que se você não puxar a marcha, ele continua mantendo. Mas não, segurei até a quarta marcha, até 6 mil giros ali, e aí ele falou, se esse cara não vai trocar, eu vou trocar sozinho. É, de BMW, Marcelo, a única coisa que o seu carro tem é a aparência. Mais ou menos ainda, né? Mais ou menos. Não, mais ou menos. Só estou alimentando o meme. Mas isso aqui é engraçado que ele fica fingindo que troca marcha, né? Obviamente ele simula as marchas, então a gente tem aquela sensação de estar trocando alguma coisa, mas é tudo uma mentira do câmbio CVT. Então é isso, acho que nas três passagens vimos o mesmo comportamento, então não restam dúvidas de que Fiat Fatback 1.3 Turbo é mais rápido que o Honda HR-V. E agora a gente precisa fazer também um comparativo no Aras 3T, né? Talvez aí comparando o preço e ver o que vale mais a pena, se é o Honda HR-V EX-L ou este Fiat Fatback aqui. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Então... Faremos isso. Deixa aí o seu like antes de sair desse vídeo, deixa os comentários também falando o que você achou desse peguinha aqui de HR-V Fastback. E se inscreve no canal do Acelerados, porque praticamente todo dia tem vídeo de carro e moto aqui pra você curtir. É isso, valeu e até mais!